Música Boas práticas na cozinha são fundamentais para a elaboração de receitas, mesmo que para consumo caseiro. Se você gosta de fazer geleias e compotas, preste atenção nessas dicas do Emater Responde. O Emater Responde de hoje vai responder a dúvida técnica da telespectadora Clarice da Silva, que reside na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Ela pergunta como fazer para esterilizar vidros, pesar e também como deve controlar o prazo de validade, no caso da execução de compotas e também de geleias. A Clarice aproveita a ocasião para agradecer o envio de um livro de receitas da Emater. A partir deste livro, ela conta que já executou diversas receitas. E quem vai responder a dúvida técnica da Clarice é a nutricionista da Emater, Leila Guizoni. É contigo, Leila. Olá, Clarice. Então, tirando suas dúvidas hoje sobre a questão das compotas e conservas, primeiro é importante dizer que é sempre bom ter boas práticas dentro de uma cozinha, né? ter uma boa higiene, isso tudo vai influenciar na durabilidade do produto que tu vais estar fabricando, fazendo de forma caseira, né? Para tu ter durante um longo tempo na tua casa. Primeiro a gente vai começar com a questão da esterilização dos vidros, então, né? É sempre importante pegar um vidro em bom estado, né? Sem rótulos, um vidro que esteja íntegro, né? E a gente vai fazer a esterilização utilizando água fervente. Nós já colocamos aqui uma panela com água. A gente vai mergulhar esse vidro na água, né? Pode ter um pouco mais de água, para ele, quando for borbulhar, ele vai estar cobrindo esse vidro, tá? E vamos deixar durante 15 minutos. A tampa também vai sofrer o mesmo procedimento, tá? Nós vamos colocar na água fervente. A tampa é importante sempre ser tampa nova, né? Porque uma tampa usada, ela pode começar a enferrujar aqui nas bordas e isso vai influenciar na qualidade do teu produto também. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do vidro. E nós vamos deixar durante uns 10 ou 15 minutos fervendo nessa água, né? Depois retira dessa água, deixa ele escorrendo com a boca virada para baixo, né? Num pano, numa toalha limpa, tá? E aí sim vai estar pronto para utilizar, para envasar o produto que tu vai estar fazendo, né? Seja conserva, compota, geleias, né? O que for o produto para ser armazenado. Quanto à questão do prazo de validade, geralmente dura de 6 meses a 1 ano, tanto conserva quanto compota e chimia ou geleias, tá? Isso vai depender também, vou frisar novamente, da questão das boas práticas, os procedimentos que tu vai estar utilizando com higiene dentro da tua cozinha. Bom, quanto à questão da pesagem, a pesagem é importante. Tu pegar esse vidro, pesar numa balança, anota o peso do vidro com a tampa, tá? Depois que tu envasar o produto que tu vai estar fazendo, né? Depois de pronto, tu vai pesar novamente e aí desconta o valor do vidro. Aí tu vai ter o peso real do alimento que tu estás produzindo. É importante frisar que dentro da tua cozinha, né? Tu vai ter essa questão das boas práticas e que pode diferir um pouco, né? Quando é dentro de uma agroindústria, de uma indústria maior. Os mesmos procedimentos de boas práticas vão influenciar na validade do teu produto e na qualidade. Claro que, caseiramente, é a forma mais simples, né? De fazer a esterilização do vidro. E nas indústrias, as agroindústrias, tem outros procedimentos que podem ser utilizados, métodos químicos, né? E outros. Mas a forma mais prática dentro de uma produção caseira é dessa forma, fervendo o vidro. Espero que tenha respondido as tuas perguntas. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.